Praia do Santinho Né Carol? É Essa aqui é a Praia dos Surfistas Estão filmando? Uh Linda essa praia aqui Essa aqui é a praia Uma das praias mais limpas Do Santa Catarina De Florianópolis Né? Aqui na ilha é muito bonito isso aqui Lá o que vocês estão vendo lá no fundo Lá ó É o costão do Santinho O hotel fica bem no morro lá ó Bem perto do mar ó A panorâmica da praia ó De um lado a outro Ó lá daquele morro lá Bem vindo Bem vindo Até esse morro aqui ó Do outro lado desse morro aqui É a Praia dos Ingleses Do lado Inglês Do outro lado Santinho Do lado Inglês Do outro lado Santinho Água bem limpinha Água bem limpinha Aí ó É a considerada a praia mais limpa do sul do país É essa aqui Praia dos Santinhos E lá no fundo é o costão do Santinho É lindo né? Isso aqui é uma maravilha gente Lindo mesmo Olha só Olha que paisagem linda Viu Leonardo? Tá vendo só Aí Dona Rosa Fala só que lindo isso aqui Dona Rosa Olha só que lindo isso aqui Dona Rosa Aí Leonardo ó Cheio de peixe 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 Cada cor mais linda que a outra né? Mais ou menos né? Olha só Olha só Essas pedras são lindas Olha só Olha só Opa Encontrou as ondas aqui ó Ah aqui ó Praia dos Santinhos Só tem que cuidar aí nessa zona Quando tá com água aqui pela canela Quando vê já tá pela cintura já Isso na beira ó Né Caroline? Hein? Não é verdade? Que é bem gelada aqui Essa água Mas é boa Olha lá ó Agora vem cá Vem cá Carol Oi Minha sobrinha linda Eu tenho uma outra sobrinha linda também que é a Nicole É Ei Pega aí Não dá pra mexicar muito que tá com a cintura Não pode molhar assim Não aqui pra mostrar a noda aí Aê Olha só Lindo né? Que lindo isso aqui Eu não lembro É lindo Essa praia é paradinha Esse lugarzinho aqui é um lugar que é foda É É Olha o diazão Olha só Olha o diazão que tá hoje Lá no fundo lá ó As ondas lá ó Tem piscinas naturais ali? Ah é Ali tem umas piscinas naturais ali ó Piscinas naturais Lá onde tá aquelas gurias lá ó Tem umas piscinas naturais ali ó E aí É isso Olha a água como é que é Que coisa linda aí Bem limpinho Olha só Olha ó Bem vindo as ondas aí Essa é uma praia Essa é uma praia que fica 10 minutos aí de casa Olha eu acho que não dá 10 minutos É uma praia que eu faço por ela todo ano O ano inteiro Que as meninas O destino também tá tindo aqui E é sempre essa maravilha Que cada vez que tu vem Ela tem uma beleza diferente Um dia o mar tá mais revolto Outro dia o mar tá mais calmo É uma praia que todo dia que tu vier aqui Ela tá... Ela tá diferente Ela nunca tá igual E cada dia mais lindo que o outro E olha só Que a gente tá com a água Põe o joelho aqui ó Mas quando ela vem Ela vem até a cintura Aí ó Mais lá das pedras lá que bonita ó Do morro lá ó Do morro lá ó Do morro lá ó Se